E largou a mão Você aguenta Se te olhar, descer, quicar até o chão Desce, desce, desce Daí em cima, vovói Se a começar embrazando contigo Ataca, 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 ataca Se a começar embrazando contigo Ataca, ataca, ataca Se a começar embrazando contigo Ataca, ataca, ataca Não vou mais parar Você vai aguentar Não vou mais parar Você vai aguentar Olha a explosão Quando ela bate Com a bunda no chão Quando ela joga a bunda no chão Ô, vovó Posso pedir sua benção? Benção, voinha Não me abençoe, minha filha Como é que você ficou famosa na dança, hein? O que foi? Fala mais alto, fica mais alto, menina Como é que você ficou famosa? Fala o quê? Como é que você ficou famosa? Babosa! Os cabelos! Só quem consegue sentir Essa magia Transforma qualquer lugar Em alegria E quando você pula Pula até soar Não se canse É pura adrenalina no ar Vamos pular 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 Esse ano a gente tem uma novidade aqui Que é o Maskedverso Que é o nosso mundinho paralelo Que tá todo mundo acompanhando aí, né? Olha só, eu não entendi nada disso Sabrina Sato, por favor A vovó Tartaruga tá lá no Maskedverso Eu sei porque a Satico me contou tudo É onde eles se encontram Não é vovó Tartaruga, tô certa? Aí, Maskedverso O tremor do jambu É gostoso demais Se você quiser saber O que a jamburana faz O tremor do jambu É gostoso demais O tremor do jambu É gostoso demais E o jambu treme 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 Vai descendo Vai descendo Vem subindo Vem subindo Vem subindo Chega até o céu da boca A boca fica muito louca Muito louca Louca, louca Muito louca A boca fica muito louca A boca fica muito louca A ver o trio? A ver o trio? Aê! O trio tá casando com você A onda é assim O trio tá trazendo o civil play Primeiro eu quero falar que eu amei essa apresentação Vitória Regia Reza é lenda que famoso ganha tudo de graça Mas olha, eu não sei disso não Já estamos no programa 6 e nada de recebidos pra mim Será que eu peço pra Ivone e Segueira falar meu endereço na televisão? Igual a você, eu sei que não tem Que já era 10 e deu nota 100 E até hoje eu lembro de ti E ainda sonho que um dia você venha Que só muito grande ação, tá? Igual a você, eu sei que não tem Que já era 10 e deu nota 100 E até hoje eu lembro de ti E ainda sonho que um dia você vem Olhando a rede social, eu dei de cara com a Valentina Bandeira Que tem muito essa vibe, cara E aí eu tava olhando aqui as dicas E aí falava de acarajé E a Valentina disse que tá voltando agora as redes sociais Que ela tava na Bahia Que ela não queria ter voltado na Bahia de jeito nenhum Tá muito difícil E outra pessoa que tem a mesma vibe da Valentina É o Diogo Defante Eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez É isso, eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez C'est la rua, o amor, c'est la rua E tu serra reina, não me quita pa Passa a provocar teus gritos E que ouvires teu apelido Despacito, quero respirar teu cuelho despacito Deja que te diga coisas ao ouvido Barraquito a golpe se não estás comigo Despacito, quero desmatar a vez despacito Cima das paredes de tu labirinto E acertei teu corpo todo um manuscrito Já falei que não é assim Ela é a coreógrafa, então, do corpo de baile do Masked Summer Vai pra trás, pega, pula, ronga, voltinha, voltinha Lelê da culpa, cruza, senta, derrapada e bumbum pra cima Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva Para flor das massas e das maçãs E aí, a tartaruga Ela vai fazer no sexo Ela vai fazer no sexo Olha pra mim Olha pra mim Ana Maria Braga, dole uma, dole duas. Então eu tenho pena do susto que levou E uma cuia cheia de fubá eu dou E alegre já voando e piando Meu fubá, meu fubá, saltando de lá para cá Ouvi um dia, porém, que ele não voltou O seu gostoso fubá o vento levou Ai, que voz gostosa, né? Estifiquei, gostei, chorei, mas então vi Logo depois não era um e sim já dois Quero contar baixinho a vida dos dois Tiveram ninhos e fininhos depois Todos agora pulam ali, saltam aqui Comendo todo meu fubá, saltando de lá para cá Sabrina Sato! Que situação! Eu acho que hoje a gente vai surpreender todo mundo É? Com a nossa escolha Quem vocês escolhem primeiro? A gente vai salvar a vovó Tartaruga! A vovó Tartaruga! Beijando o palco do The Mestre Diga Brasil! Mas, pensando num rolê que beija bem Quem faz gostoso? Nunca me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai, papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Não, 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 não Eu sou um poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Eu tenho a pergunta coringa e eu quero gastar Calma aí Débora, Débora, Débora Débora Vovó, tartaruga Você é mãe de gêmeos Ou gêmeas? Gêmeos Gêmeos Filhos gêmeos Não, não, não É Tamo chegando, tamo chegando A Nanda tem duas meninas A Nanda tem dois meninas Ela deu tchau Ela deu tchau, ela foi pra lá Cara, é a Fabiola ou é a Fernanda? É a Fabiola ou é a Fernanda? Posso dizer? Pode! Posso falar? Pode! A nossa primeira finalista do The Masked Singer Brasil, terceira temporada É... Quem é? Quem? 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 Que verde, fala! Quem? É a moça! A Bela e a Raiz Eu preciso dizer que eu acho a Vitória Regia muito maravilhosa Muito! Quero todas as palmas pra Vitória Regia Mas é muito importante dizer que a Vovó Tartaruga tem o nosso coração Toda vez que a Vovó entrava, pisava nesse palco Ela tá emocionada A gente ficava completamente apaixonado por ela Ai Vovó, que maravilhosa De tão maravilhosa que você é Então eu preciso dizer aqui que quem vai pra final é... A Vitória Regia! Aê! Aê! Vitória! Aê! 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 Aê!